Não deu, mas olha lá gente que é canal aí Presente Que garrafadão, viu? Olá gente, aqui no canal aí, deixa o like Hoje a gente tá aqui em mais um desafio da garrafa Com essa garrafa que não presta Emprestava Eita Ira bater no celular E bater o mesmo Cara Afi gente, afi Então a gente conseguiu Eita A gente fica saindo aqui Não sei porquê É tão ruim Uou Gente, eu vi que bateu ali Quase Quase Gente, bora fazer em outro lugar Vamos com nós Estamos aqui Gente Hoje Eu vou acertar essa garrafa De lado Vou jogar E aí vai ter que cair aqui Ponte Aqui Dá pra ver Ó Dá pra ver um pontinho ali, ó Eu com certeza dá pra Vamo lá Vamo lá Vamo lá Por isso Por que ver nós, princesa Tá Aperta O meu Deus Au Viu que eu consegui? De novo Ó Agora eu sem mover Agora vamos subir aqui Aaaaa Isso aqui é churro Olha minha cabeça Ó Sufre Um, dois, três E Cara Agora eu vou tentar Acertar a garrafa Na minha cabeça Bora ficar de olho Poxa Ele fica saindo Não sei porquê Quase, véi Vem com o ágio Que consegue Vem, deixa eu tentar Acertar a garrafa Carrega um joelho Quase Eu consigo Quase Vai A gente não tá conseguindo mais Cara Agora vai ser Assim, né Poxa Poxa Garrafa Tonta, véi Não levanta nunca Bora em outro cães, gente Pronto, gente Estamos aqui Eita 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 Aê Vou acertar Ó E não faz, gente Gente, eu até consegui acertar pelo menos uma, cara Tão menos uma Ó Ó Ó Ó Ó Ó Aí, gente Não tá dando, véi Aí, gente Tão menos duas garrafas Não presta, gente Ó Ó Ó Ó Ó Ó 2, acertei que não vai Quase 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 Não Quase Pera ai gente, vou acertar aqui mesmo Pof Consegui acertar aqui Oh my god Gente, então vocês viram que foi assim Foi assim Foi assim Foi assim gente Pera ai gente, eu vou acertar a limpa a câmera Errei Pera ai gente Adivinhando se ela ta Nas flores E do oito Boa Eu nunca vou conseguir Nunca vai cair assim Eita Nunca, velho, é nunca Eu vou jogar com a dança Deixa eu ver Eu jogo, jogo, jogo Vá Vem Vem aqui Espera aí, gente Que não pode ser Ah Eu jogo assim, gente Eu disse Ah Minha cabeça Olha Espera aí Deixa Espera aí, gente Fica saindo Não sei por que Toma, garrafa Dá um chute Tchau Gente Esse foi o vídeo Que eu não consigo Botar uma garrafa em pé E eu desisto Valeu, tchau Deixa o like Viu Tchau Obrigado.